Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, iniciando aqui mais um vídeo aí para o nosso canal, no vídeo de hoje eu vou estar compartilhando aqui a minha tarde, é exatamente gente, 1h10 da tarde, né, eu saí, cheguei nesse minutinho, só o tempo de eu ter colocado ali carne no fogo para cozinhar, uma verdurinha para fazer uma farofinha e um arrozinho, gente, tá aqui no fogo, vou até compartilhar aí para vocês. Vou fazer alguma coisa aqui, né, vou fazer aqui alguma coisa, gente, a tarde, e vou estar aí compartilhando para vocês, a cozinha tá assim, ó, a pia no caso, né, só o pó da rabiola, muita coisa para fazer, porque já sabe, a dona de carro saiu pela manhã, misericórdia, né gente, mas aqui rapidinho depois eu vou fazendo, e eu vou estar fazendo aí com vocês, viu, Vou estar fazendo com vocês, mulherada, aproveita aí, meu entusiasmo aqui para estar cuidando do meu lar, ajeitando tudo, colocando tudo em ordem, né, e compartilhando para vocês, para vocês estar junto aí comigo. Gente, uma coisa que eu quero falar para vocês, quero agradecer a todos vocês que estão aqui comigo, gente, gratidão mesmo de coração. Deus abençoe cada pessoa, gente, mas cada pessoa mesmo. Se eu pudesse abraçar vocês, sabe, eu faria isso, mas Deus abençoe a vida de vocês, a recompensa vai vir da parte do Senhor, Por cada uma de vocês que tem me ajudado e tem aquele coração desse tamanhão, que nem a Célia também, e tem aqui recebido a minha família, e daí também eu tenho aberto aqui, né, a porta da minha casa, do meu lar, do meu cantinho, para compartilhar com vocês, vivenciando a realidade de uma dona de casa. E é isso, meus amores, espero que vocês gostem. Um super beijo e bora ir para o nosso vídeo. E, amores, ó, temperei aqui a carne rapidinho, ó, tá vendo como ela tá? Aí coloquei aqui, aqui é uma carne ponta de agulha, com osso, mas tem meio pouquinho osso aqui, gente, mas eu coloquei. Aqui eu vou fazer uma farofa, desliguei, porque a cebola já tava douradinha no ponto, e eu tava conversando com vocês para não queimar. E aqui, gente, temos um arrozinho no capricho, né, branco, daqueles que eu escorro. Aqui, geralmente, é difícil eu fazer arroz refogado, porque só quem gosta de arroz refogado aqui é eu, e o Daniel come, o meu esposo não gosta, o Lucas não gosta, aí eu prefiro fazer assim, porque aí fica neutro, todo mundo come. Macarrão, já tem macarrão pronto, vou fazer um suco, tá até aqui, ó, tá até aqui, acerola, vou fazer um suco de acerola, vou guardar essas verduras que eu tava cortando, deixei aqui. E aqui, ó, tem feijão já, mas já tem feijão ali, mas eu vou pegar esse aqui e vou descongelar também, vou fever, né, pra completar o que já tem. E é isso, amores. E, gente, ignora aqui o fogão que tá sujo, mas eu vim compartilhar aqui meu almoço, vou almoçar. É 2h15 da tarde, gente, eu vou almoçar agora, mas aqui, ó, tá uma carne maravilhosa, acabou de aprontar, gente, olha que linda. Daí, fiz aqui, ó, uma farofinha no capricho, simples, mas ficou muito boa. E aqui tá o feijão, que eu falei que já tinha, né, aí tá aqui na panela. E aqui, arrozinho já, branquinho, né, escorrido, fresquinho de hoje, tudo mais. Daí, aqui, gente, eu tenho o macarrão, já pronto, ó, tem o macarrão, e aqui tem até galinha também, assada, salame, mas vou comer isso aqui não, vou comer carne. Aí, pronto, já tá pronto, agora eu vou chamar meu esposo, o suco que eu coloquei aqui, ó, na geladeira, gente, ó. Coloquei ali, o suco de acerola que eu fiz, quase nesse instante, aí eu fiz aquele, aí eu deixei ali mesmo. Depois, quando esvaziar a outra, eu coloco aquele dentro, mas já tá prontinho. E é isso, amor, já agora eu vou almoçar. Gente, tirei, tirei aquela roupa que eu tava, vesti aqui, ó, essa blusinha é de dormir, mas eu gosto de ficar com ela em casa. Eu gosto de ficar com ela em casa, porque ela é bem fresquinha, aí tá calor, apesar de tá o meu máximo, mas tá um calor. Aí, agora, pós-almoço, por aqui, eu tô com palito aqui. Eita a realidade, Jesus. Olha, escuta, gente, pós-almoço, coloquei roupa ali na máquina, e vou lavar os pratos. Então, quero que aquelas roupas saiam da máquina, né? Vou aqui desligar, deixa eu pegar aqui esse negócio, vou desligar aqui essa água. Vim desligar aqui a água que eu deixei, a água dá descarga. Tá com problema aquela descarga ali. Aí, aqui é tudo na base do escuro. Só quando eu estiver gravando, porque tem que ser, né, gente? Não dá pra gravar no escuro. Não dá. Coloquei roupa já na máquina, vou mostrar aqui a vocês. Já tá aqui, ó. Ó. A água tá correndo ali. A roupa tá aqui. Ó, tem essa roupa aqui. E o tempinho, assim, ó. Não tá fazendo sol, nem chove, mas tá assim, ó. Aquele negócio. Vai chover, vai chover, vai chover, entendeu? Vou limpar o chão. Por aqui. Dá uma varridinha só nessa casa, eu vou varrer. Só varrer, gente. Só vou varrer. É uma... Agora aqui, eu queria... Eu vou ver, né? Não vou prometer, mas eu vou ver se eu consigo passar pelo menos alguém aqui na sala e puxar pra limpar mais aqui. Só a parte da sala mesmo. Ali o quarto já tá arrumadinho. Só varrer também. A mesma coisa é o outro lá, do Daniel também. Tá... Ó. Só tá um pouquinho correndo ali que a clarinha tava deitada aqui. Ó, vou puxar aqui o lençol e varrer também. Tá assim. Ai, Jesus. É luta, gente. É luta. Apagar aqui essa luz, pra não faltar cega. Eu ia lavar os pratos, mas eu vou logo lavar aqui o pênis do Lucas. E ele vai sair com ele sexta-feira. E nesse tempinho... Nesse tempinho a gente não deve brincar, né? Hoje é terça-feira. Tô gravando esse vídeo. Vou ver se eu consigo liberar ele amanhã na quarta. Vai depender muito a hora que eu terminar, porque tem que editar, né? E tudo mais. Eu demoro muito, sabe, gente? Mas eu vou fazer o possível pra gravar hoje e amanhã já liberar aí pra vocês. E aí eu vou lavar aqui esse tênis. Tênis branco. Eu disse que quando o Lucas foi comprar esse tênis, eu digo, meu filho, compre tênis branco não. Aí, mãe, mas é bonito. Mas, olha, tênis branco é o outro bolagodó. Vai se comprar do preto, azul, tá cor. Menos branco. Porque suja muito rápido. Muito. Ó. E nesse tempinho... Que tá um tempinho assim, né? Chove. Estia. E o tempo hoje tá bem nublado. Não tá chovendo, mas tá aquele mão maço nublado, né? E daí hoje não vai enxugar. Porque também a hora não vai permitir, né? Mas eu já vou deixar ele limpo, escorrendo. Porque amanhã, se fizer um sol, aí já enxuga. Já fico certo. E já fico livre, né? E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas ele gosta de ficar aqui. Ele deita aqui. Aí vai melar. Porque sapato branco já sabe como é. Pendurei aqui as palmilhas e a coisa. E agora esperar o sol amanhã pra botar no sol. All of my scars start to heal When I'm with you and I can't explain how I feel When I'm with you just give a little bit of your heart Give a little bit of your heart to me Just come give me all your love I want you to know We can make it together Let the wind blow All we need is each other Come take my hand you're all that Vou aqui meu povo Varrer aqui essa casa Bom gente Vou fechar até aqui Que tem um batu Que é ali de som Ai como tá fazendo falta a minha TV Chega a dar um deserto Eu só queria assistir alguma coisa E não pôr Eu ia passar um pano aqui Mas Não tem aquele dia que você não tá com Com esses coragens sabe Principalmente quando a pessoa sai Parece que Parece que a pessoa não volta animada Pra fazer as coisas não sabe Ai Tô sem coragem gente Ai eu vou só varrer aqui O básico mesmo né Pra ver os pratos Pudei no almoço Só não compartilhei muito Mas pudei no almoço Mostrei né Agora eu vou varrer aqui essa casa Ai eu vou ver se eu Continuo gravando Se eu libero assim Ai também não libera o Muito grande Oxi muito pequeno Como é Muito grande Que digo Ai meu Deus Aí eu vou Eu vou ver se eu Eu vou ver se eu Eu vou ver se eu Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.